Representante da região da Bacia Leiteira de Alagoas, o deputado Paulo Dantas valorizou a nova política de isenção de ICMS para a cadeia produtiva. Essa medida, caros colegas deputados, deve beneficiar mais de 10 mil produtores e garantir o beneficiamento e a comercialização de 40 mil litros de leite todos os dias. O parlamentar também ressaltou a importância do projeto que tramita na casa e que busca regulamentar a comercialização do queijo artesanal. Esse tipo de produção é uma atividade de extrema relevância para a economia local. O queijo é um produto lácteo muito consumido por alagoanos e turistas. No entanto, as exigências legais impostas pelo Ministério da Agricultura, que tratam sobre a produção de lácteos, possuem regras muito rígidas e exigem instalações muito caras. O que faz com que a maioria das fabriquetas trabalhem de forma clandestina, porque não tem condições financeiras de arcar com esses critérios. Sobre a crise do leite, outros parlamentares relataram o quadro dos produtores alagoanos. Eu faço parte da bancada que apoia o governo Renan Filho, mas não tenho compromisso nenhum em apoiar os seus erros. Isso foi um erro alertado por V. Exª naquele momento, acompanhando o presidente Luiz Dantas, por aqueles deputados que se reuniram naquele momento, lá em 2015. Foi alertado aqui nessa casa. E hoje a gente passa por situações deprimentes, onde vemos produtores rurais que a vida toda produziu leite e está passando pela sua pior crise. Um momento onde se produz o leite mais caro, muito mais caro do que o custo de produção anterior, porque aqui a gente não tem preço, não tem comprador. Para onde vai escoar esse leite? Vai deixar a vaca sem tirar leite? A gente sabe que a vaca adoece. E aí, vamos fazer o quê? Precisamos fortalecer nossa agricultura, precisamos fortalecer nossos pequenos agricultores. Contem sempre com a gente. A gente sabe do seu apoio também, o que a gente puder fazer para o nosso estado, governador Renan Filho, contem com seus deputados, que a gente quer ver um alagoas cada vez mais forte. Que nós fizéssemos aqui uma audiência pública ou uma sessão especial, devido à relevância do tema, para debater esse tema. Convidando aqui o Ministério da Agricultura, que vai impor a aplicação dessas duas instituições normativas. Convidando a Ardeal, convidando o Ministério Público, Sindicato de Produção Leiteira, CPLA, para que juntos se encontrasse a alternativa de atender essas exigências das instituições normativas do Ministério da Agricultura e discutir também a questão do preço do leite. O preço do leite, eu sugeri ao governador, há uns dias atrás, em uma dessas reuniões promovidas pelo deputado Ivan Barros, que o governador investisse na conclusão da fábrica da CPLA, da antiga Camila. Para os senhores terem mais conhecimento de como funciona isso, a Camila entrou em leilão do seu parque industrial. Um grupo de cooperados da CPLA comprou aquela fábrica, aquele parque industrial, depois transferiu para a CPLA, para que a CPLA dê assinamento. Lá já tem mais de 20 milhões de reais de emendas parlamentares, de minha autoria e do deputado Carimbão, em equipamentos comprados pela CPLA. Lá tem milhões de reais investidos pelos cooperados da CPLA para a aquisição do patrimônio. E precisa-se agora, para a conclusão e funcionamento dessa fábrica, de aproximadamente 10 milhões de reais. Eu sugeri ao governo que emprestasse esse dinheiro, através do FECOEP, ou de qualquer instituição que for necessária, à CPLA, e que se compre, a CPLA tem como pagar, dá como garantia o próprio produto, o leite e seus derivados como garantia desse empréstimo, para que começassem a pagar esse empréstimo com a mercadoria por ela produzida. Paulo Dantas ainda fez um pedido aos governos estadual e federal. Peço para olharem com carinho e regularizar o calendário de pagamento e assim amortecer os impactos desta crise no segmento.